Fala galera, cultura em peso, estamos aqui hoje em Pinheiros, no The Metal Bar, para fazer a cobertura do lançamento Devilish, do Torture Square, é nóis. Valeu a presença de todo mundo aí, só queria agradecer a presença dos amigos, o dia de hoje é muito importante para a gente, dia 22 de setembro de 2023, o disco que era de 2020 não saiu, e assim, muita superação durante esse tempo, na gravação e tudo, conversando sobre o disco, conversando sobre o tempo certo para lançar ele, com qual gravadora, com qual isso, com qual aquilo, e eu acho que a gente chegou num resultado que a gente gosta muito, tanto de sonoridade, quanto que representa esses 30 anos que a banda está fazendo esse ano, e o dia de hoje eu acho que representa isso, essa é a verdade, a gente queria, o dia de hoje, trazer os amigos, trazer, quem quisesse vir, escutar o disco com a gente, foi onde que saíram as plataformas digitais, e semana que vem vai ter o CD, também, o material físico, vai sair em vinil e fita cassete, nosso primeiro disco vai sair em fita cassete, 사람들, tirando a demo, tirando a demo, tirando, então eu acho que, as minhas palavras são essas, eu agradeço o meu, aparelho sempre todo mundo aí, por da música e até de mais pessoas que fazem parte desse universo todo que é o Torture Squad. Foram anos de trabalho, inúmeras pessoas envolvidas e a gente hoje realmente presenciou o nascimento disso, mal conseguimos dormir assim esperando para que ele viesse e finalmente o Devleth está no ar e a gente quer compartilhar com vocês hoje, muito obrigada, presente cada um de vocês. Pode colocar aí, pode colocar aí, pode colocar aí, pode colocar aí, pode aumentar aí, Fabinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera do Cultura e Peso, estamos aqui no Metal Bar com o Torture Squad hoje para fazer o review do lançamento deles do Devleth. Muito prazer vocês estarem aqui conversando com a gente hoje. Prazer é todo nosso, satisfação mútua. Isso aí, a gente que agradece. Do caralho, do caralho. E aí conta um pouco para a gente como que foi o processo de composição do álbum. Cara, o processo de composição do Devleth, ele vem até de antes do Rock in Rio, pré-pandemia. A gente já veio trabalhando nesse álbum desde essa época. O plano era entrar em estúdio logo após o Rock in Rio e a turnê que a gente fez na América Central, mas a gente não imaginava que assim que a gente colocasse os pés no estúdio, né, foi começo de fevereiro ali, a gente já teve que ficar em isolamento, né. Isso mexeu muito com a nossa cabeça, com a perspectiva de saber se o cenário iria voltar ao normal, quanto tempo isso iria levar, né. Então, isso interferiu em a gente repensar toda a estratégia de lançamento, pra que pudesse ser de uma maneira que o álbum merece. Esse é um álbum que tem muita dedicação nossa, quase oito anos, sete anos depois, né, do Forbidden Existence. Então, definitivamente, hoje a gente mostra muito mais facetas, né. Aquele foi o início do que nós seríamos hoje. Então, a gente precisava desse momento certo, que foi agora. Então, tá dando tudo certo, proporcionou grandes parcerias. É um contrato com a Time To Kill Records, que tá fazendo nosso lançamento na Europa. Da Itália, né. Isso, é uma gravadora italiana. E a Time To Kill Records, a Sound City Records aqui no Brasil. Ah, show de bola. E eu vi que vocês fizeram algumas participações, tiveram algumas participações. Como que foi, assim, o processo de escolha dessas pessoas que participaram? Assim, o Andreas dispensa comentários, né. E ele nunca tinha participado de um disco da gente, assim. Então... Pô, você... Vou falar pra você... Vou entrevistar você. Vamos. E o Andreas... O Andreas dispensa comentários, né. Então, porra... Assim, é uma honra, né, ter o prazer... Uma honra ter o... Exato. Um grande herói, né, cara. O Sepultura, ele é... Ele é além, né. Ele é além de sua música, né. É um... É literalmente o sinal verde pra vida da gente. De ver uns caras fazendo metal. Brasileiros conquistando o mundo com a própria música. Pesada, tal. Então... Tendo o Andreas lá fazendo a participação, foi muito legal. E ele aceitou na Beered Alive. E... E as outras também foram muito especiais, cara. Porque teve o ex-vocal, o Vitor Rodrigues. A Suzane, do Miastenia. O João Luiz, do Golpe de Estado. Na Watumã, que é uma música também que flerta bastante com o... Com o progressivo. Que eu acho que é um dos lados desse disco que tá muito destacado, assim. Sabe? E aí tem a... Eu acho que ter o Vitor no disco é legal porque acho que... Transparece que... Amizade. Amizade. Puta brother. Tudo certo. A Suzane. E a Watumã, que fala de um vulcão... Amazônia. Amazônia. Tem uma fala do Cacique Raoni hiper marcante. Então é uma música marcante do disco, realmente, assim. E aí o João Luiz, do Golpe de Estado, vem, eu acho que justamente pra dar uma melodia com a voz clean. Que a gente também trabalha isso no disco. Então... As participações, assim, a gente ficou muito feliz com que todo mundo aceitou participar e entenderam qual que era das músicas. E, assim, é... Como que foi a... Eu achei o trabalho de guitarras muito legal. É... E eu vi que tem... Tiveram outros instrumentos, né? Se eu não tô enganado, tem um violão de doze cordas. Tem, tem. E como que foi, assim... Como que você pensou pra fazer aqueles... Os arranjos, assim, tudo? Foi um... Foi gostoso. Foi um brainstorming legal. A May, ela... Essa música sensacional. Ela trouxe umas melodias ali. E a gente foi usando os violões. Fomos dobrando os violões. E até a hora que chegou lá um violão doze cordas. Vamos colocar aqui, ó. Fazer uma base em cima. Foi aquele experimentalismo gostoso, controlado. Todo mundo curtindo, saca? Foi natural, assim. E... Sem limite, assim, né? Pô, vamos dobrar. Vamos fazer. Vamos... Vamos viajar. Vamos ver como é que fica, né? A coisa, né? Foi... Eu lembro que, pô, faz tempo, né? A gente gravou faz um tempinho, né? Na pandemia, a gente foi, né? Usando o tempo da pandemia pra maturar o disco, né? Mas eu lembro que, assim, foi uma... Foi um sentimento muito gostoso. Foi muito bom gravar esse disco. Não só os violões, como as guitarras, né, cara? A gente... É... Foi usando vários amplos. Com tempo. Com... Sabe? Com... Sem pressa, ali numa boa, num clima gostoso. E chegamos... Tranquilo, assim. Foi bem gostoso gravar esse disco. O sentimento que... Dos discos que a gente já gravou com essa formação, esse com certeza foi o mais legal, cara. Com certeza. A verdade é que é um perigo ter outros instrumentos no estúdio enquanto tá rolando a graça. Isso. Porque a gente vai achando motivos pra que tenha... É... 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 É verdade. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente foi muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Aquela gaia eu achei demais. É... Bem elaborada, assim. Foi um caralho. Você tá de parabéns. As vocais limpas da meia ali. Combinou bastante, né? Combinou bastante, né? Junto com o vocal cultural, uma esclama... Meia lua, né? A gaia, né? Tem uma meia lua ali. Tem... É... Um bongô. Um bongô de dedo, né? Que é um outro bongô, assim. O Diego, acho que participou... Da um beat bongô, né? Que ele fala, né? Ele fala beat bongô, né? O Diego Rocha, do Bay Area, que foi o produtor do disco, ele que gravou o bongô. É... Exatamente. A gaia é isso. É o instrumental com o violão. Tem o bongô, tem o violão. Meia lua. E o... Aí vem a Fire Ultimate Cut. Eu tava confundindo isso mesmo. Pode crer, pode crer. Eu achei que combinou bastante a... Find My Way com a entrada da gaia. E aí vai pra gaia. É, é. Esse lado do disco, ele realmente... Eu acho que o... Do começo do disco até a oitava, que é a Mables. Ele... É o... É o Torch Squad no seu embrião do Death Trash, porém... Que nem na Hell is Coming, que tem a May fazendo violão em voz limpa. Ah... Na Flukman, que tem um teclado, ficção científica, que a gente nunca teve. Então, na Tote, que você veio com a... Com a Sítara. É. Então, é... Tem umas orquestrações, tanto na Hell is Coming, quanto na Sanctuary. Então, umas ideias assim... Eu acho que de tudo a gente pode ter influência, né? Eu amo cinema, amo filme, amo soundtracks, então... É... Assim, é... E todos nós temos essa paixão por outras artes também. E as outras artes influenciam, certeza absoluta. Então... Trilhas sonoras de filmes que vem com uma orquestração e tal. Às vezes... E o Death Metal... Isso que é do caralho. A gente... A gente ama um estilo que flerta com climas de... Não é à toa que o Black Sabbath vem de um filme do Boris Karloff, né? Então, né? O Death Metal tem tudo a ver com isso. E aí, os climas de riffs, muitas vezes... Dá uma saída pra você pensar... Nossa! Se colocasse um violino aqui. Se colocasse, sabe? Então... Eu acho que nesse disco tem bastante disso. E a gente... É... O que eu mais gosto na gente... Como a banda sempre teve, e com a May e o René juntos... Que tá se destacando cada vez mais... Essa... Essa liberdade de abraçar o Prog, sabe? De tipo... O Prog sempre teve com a gente, mas nesse disco ele... Ele se... Ele tá se destacando junto com o Trash to Death tradicional. E o que ajudou nisso que ele tava falando, assim, né? Foi o momento da pandemia, né? Que a gente tava maturando a mix do disco. Então a gente pôde experimentar muita coisa. O tempo que... A gente ia lançar quando o disco? Bem antes, né? Em 2020. Em 2020. Em 2020. E a gente foi mixando. Falei... Ali fica legal um violino, ali fica legal não sei o quê. E foi se construindo nesse tempo da pandemia. Isso... Isso ajudou muito. Realmente foi uma coisa muito legal. É... A gente fez o tempo da pandemia... A favor da gente. A favor, é. A gente... Quando começou a voltar a ter... Foi muito legal isso. Sair do isolamento social e começar a ter o contato com álcool em jogo e máscara... Aí a mente... A gente nem ia todo mundo junto, né? A gente tinha um só às vezes no estúdio. É... Só a gente amei. Porque a gente acabou na sessão de voz. A gente parou no dia 3 de março na sessão de voz. Verdade. E aí ela... Começou a voltar só com ela no estúdio. Junto com o Diego. E mantendo uma... Uma... Mantendo uma distância, né? Assim. Então acho que a gente realmente usou ao nosso favor pra... Pra dar uma... Pra mexer no disco o quanto eu precisava. Sem doidar, né? Porque... É um perigo. Para de mexer, né? É um perigo. Os produtores já falam isso. Mixagem e masterização você não acaba. Você desiste. Então é... Mas eu... Eu fiquei feliz com a sonoridade final. Assim do disco. Muito legal. E assim... Tem a homenagem pro... Rickson Grace, né? A lenda. Como que vocês tiveram essa ideia de... Surgiu a ideia de homenagear? É... Na verdade quem fez a... A concepção da letra foi o Amilcar. Que ele é bastante... É... Fã de artes marciais, né? E... Rickson Grace também. Todo mundo conhece quem é brasileiro. Mesmo que não é tão... Conhecedor de artes marciais. Sabe quem ele é. E ele, pô... Como Ayrton Senna. Pelé. Sepultura. Tipo... Levou o nome do Brasil pra... Pro mundo, né? Cara. E... Nessa música, né? Foi uma... A ideia de que viram a diferença do Amilcar, né? Que trazia... A homenagem ao Rickson Grace. A gente achou muito... Muito... Foda. Muito legal. Porque... É um personagem brasileiro que... Representa o Brasil no mundo, né? E... É... Mais que... É... Merecido a gente ter uma... Uma homenagem a um cara desse forte no nosso álbum, né? E a gente... Curtiu demais essa... Né? Essa ideia e gravamos. Show de bola. Ficou ótima a música. Obrigado. E a... A Last Journey tem um piano. Você que tocou o piano? Sim. Quem tocou? Ah, foi? Ficou muito legal. Como é que... Como é que você fez a... Criou aquela ideia? Então... O piano, as teclas... Foram os primeiros instrumentos fora voz que eu tive contato. Eu venho de uma família de organistas. Então tem... Muito legal. Tem muito tecladista, muito organista. Porque... Minha família é muito religiosa. Então todo mundo ali, né? É... Tem essa iniciação musical meio que dentro da igreja. Eu que resolvi ser a ovelha negra ali. E... Mas foi o meu instrumento de início. O contato com o teclado, o piano, o órgão. Foi onde eu tive o primeiro contato com o instrumento. E... Essa música, na verdade... A... A Last Journey. A... A... For All to Mankind. E a Gaia. São a mesma música. Só que desmembradas em diferentes arranjos. Então eu compus ela durante a turnê de 2016, que a gente estava na Europa. E... Isso. Foi a turnê... Foi a turnê de divulgação do Return. O Return na Viva. O Return na Viva. Ela tinha essa melodia no piano, né? E praticamente... Foi o contrário. Foi no violão que eu acompanhei na van, lembra? Ah, verdade. A gente tinha um violão que viajava com a gente na van. Pode crer. Do Xandão, que inclusive está aqui, né? O Xandão que foi lá. Sim, sim, sim. O Xandão do Andraus. Tinha um violão na van. E aí entre os shows, terminava os shows, às vezes estava cansada e não queria ficar ali no camarinho. Eu ia para a van, ficava tocando ou na estrada ou nos day-offs. E aí surgiu essa melodia, né? No violão. E a gente teve alguns day-offs na casa de um compositor, né? Que é amigo da banda, né? O Marcos Legge. E ele é maestro, né? Compositor. Então tinha piano, tinha toda uma estrutura lá que eu podia gravar coisas. E aí eu fiz a mesma melodia que era no violão pro piano. Aí até o amigo que na época ouviu falou, nossa, que diferente isso, né? O que que eu falei? Ah, uma composição aí, uma gaveta, né? Para um projeto futuro. E aí depois, quando a gente estava finalizando o Devilish, ele comentou e falou, poxa, podia entrar, né? Aquela música que você fez. Eu falei, mas não tem nada a ver com o CD, né? Tipo, piano, violão, não tem nada a ver, não. Mas acho que você junto com o René conseguem fazer um arranjo, né? E aí eu fui, passei uns dias na casa do René, fazendo uma versão desse mesmo arranjo, que era violão e piano. Uma versão metálica. Aí nasceu a For Ultimate Time. Mas a mesma música desmembrada em três partes. Pode crer. Pode crer. E como que vocês tiveram a ideia do nome do disco, assim? Então... Eu acho que a gente estava no voo, né? Sim, no voo. Aí o amigo que era assistido... O criminal Charles Chaplin, né? Não lembro qual filme, talvez o amigo dele deve lembrar. Aí a gente estava com as músicas, mas não tinha ideia pra título e tal. E o Charles Chaplin, né? Cinema Mood, tá aparecendo as palavras e tal. Aí uma hora apareceu o Devilish, né? E acho que apareceu uma moça lá meio, né? Assim meio... Um olhar meio, né? Sensual e tal. Depois ele falou... Meu... Devilish é um nome legal e combinava, né? Com o estilo da banda lá. A vibe que a gente estava na hora, assim, do disco, né? A gente falou... Puta, é um nome legal também. Forte. Forte. E acabou sendo. Mas acho que veio do filme do Charles Chaplin mesmo. Ah, é. É só de novo. É. Muito foda. Essa questão do nome é interessante. A gente estava na América Central, não foi? Estava eu e a May sentado no mesmo banco. E a gente estava assistindo um filme mudo do Charles Chaplin no voo. E apareceu o nome Devilish. E eu achei muito interessante. Eu anotei e depois a gente foi vendo qual que era o contexto, né? Tudo. E... E cabia muito... Cabia perfeitamente com o nome do disco. Diabólico, maléfico. Só que de um jeito... Você não está exatamente falando um diabólico demoníaco. Diabólico de malícia, né? Sim. Maliciosamente diabólico. Maliciosamente maligno. Talvez algo assim. Não. E aí tem a história com ele. Que era... Esse nome estava envolvido em um dos nomes que ele ia dar para uma demo. Não. Quando eu comecei a tocar guitarra, nos anos 90, o meu amigo que a gente estava tocando falou Vamos montar uma banda. Vamos montar uma banda. É. A gente nunca tinha tocado na vida. Não tinha banda. Não tinha feito nada na vida ainda. E a gente ia montar... Não chegou a sair do papel. A banda ia chamar Devilish Spirits, cara. E nunca mais esse nome veio na minha cabeça. Essa banda não foi para frente. Eu fui fazendo outras bandas. O guilhotinho e tal. Aí você veio com esse nome e foi legal. Minha primeira banda ia chamar Devilish, cara. E aí voltou. Uma coisa do lance do nome que eu acho muito especial é em relação à arte em si. Então você vê, a gente está em 2023. A gente foi influenciado por um filme de 1910 pro nome do disco que está sendo lançado em 2023. É. Então você vê como a arte perpetua, né, cara. E aí... A temporada. Exatamente, cara. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho foda na arte. É. É. E como é que foi o lance da ideia da capa do disco? Puta, aí é o mestre Marcelo Vasco, né. Porque aí a banda toda, principalmente a May, vindo com a ideia da Lilith, né. Eu acho que tem muito do conceito da Hell is Coming, né. Eu acho que a estética da capa, pra quem joga Diablo, pra quem é fã da saga Diablo, reconhece essas referências. E a Hell is Coming foi uma música que acabou conquistando a gente e tomou conta do álbum. E a gente escolheu ela como tema do disco. Então a imagem da Lilith, a gente já vem trazendo muitas imagens femininas poderosas, né. Desde o primeiro álbum que a gente teve, a Blood Sacrifice. E, naturalmente, a Lilith tomou conta desse álbum também. E aí, junto com o Marcelo Vasco, que é um artista super experiente, né. Ele tem uma mente criativa que eu acho que é... Ele é o Sepultura das Artes aqui, né, do Brasil, né. Ele é o cara que, sem dúvidas, ele é, né. Então ele trabalhou essas referências, tem muitos símbolos, é uma capa que tem muitos detalhes, né. Muito bem elaborada, né. Então, dentro dessa capa, você consegue encontrar vários mundos, vários símbolos, várias imagens diferentes que remetem a esse universo do disco, né. Mas a figura principal que a gente explorou foi realmente a Lilith inspirada no jogo Diablo. Ah, legal demais. E de onde surgiu essa ideia de pegar a interação com o jogo, assim? Porque eu vi que você teve muita coisa de falar de depressão e de ansiedade, junto com essa temática de game também. Como que surgiu isso? Bom, o lance de falar sobre temas mais pessoais foi a primeira vez que eu abordei essas coisas, né. Normalmente, nas minhas composições, eu tento trazer figuras fortes que possam transmitir as ideias que eu concordo ou que me representam de alguma forma. Então, no Fabião The Existence, você tem a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, né, que é uma figura que, apesar de todo mundo achar que ela era louca, ela realmente sabia o que estava por vir e lutou até o final pelo que ela acreditava e lutou contra o destino dela. Então, com a ideia de que ela podia mudar toda aquela situação, a própria Kali, que se tornou a imagem principal do Rock in Rio, eu acho que saiu mais fotos da Kali do que da própria banda, assim, ela também tomou conta ali. E o que que aconteceu, né? O meu mundo, ele gira entre eles. Eu sou uma pessoa melancólica, eu não diria uma pessoa triste, mas eu vejo muita beleza na melancolia. E sim, na minha vida pessoal eu luto com diversos problemas, com transtornos bipolar, síndrome do pânico, depressão. E na pandemia isso ficou ainda pior, realmente virou um problema, né? Porque a gente tinha toda essa insegurança de não saber o que ia acontecer. E a Beauty is Alive foi um desabafo, foi algo que eu precisava tirar da minha cabeça e colocar num papel pra respirar. A música pra mim é muito isso também, né? O que me atraiu pra música foi muito isso. Eu ouvi uma música que tinha uma letra que conversava com os meus sentimentos. E, inicialmente, eu não sentia essa segurança pra poder falar dos meus sentimentos, o que eu senti agora é no débito. E ali você encontra não só essa parte do qual a gente fala sobre a vida real, a realidade que a gente vive. A gente foca muito na degradação da floresta amazônica, na degradação do meio ambiente, que é uma preocupação que a gente tem. E a gente observa a nossa volta, a gente fala sobre desigualdades sociais, a gente critica o governo. Mas existem os escapes que aliviam essa realidade tão difícil. E isso tá no mundo dos jogos, ela tá nos livros. Eu falei também, a Sanctuary é inspirada em um livro que eu gosto muito, que é o The Left Head of God. Que é um livro de ficção que fala sobre um mosteiro bem maléfico que sequestrava crianças pra se tornarem um exército da religião lá do livro e tal. Então, esses escapes servem pra gente criar mundos, imaginar situações que tiram e aliviam um pouco o peso do que é a vida real aqui, né? Então, o Devilish, ele transita entre essas temáticas, né? Você tem o que é o real, que são sentimentos que não fazem só parte da nossa vida, mas acho que de muitas pessoas que escutam o nosso disco. Você tem os heróis e os exemplos que servem de motivação pra que a gente continue lutando e não desista. E a gente tem também o nosso mundo imaginário e escapista, que ajuda a lidar com esse mundo que oprime a gente, né? Muito legal. E como é que vocês estão de show? Eu vi que vocês vão tocar no Porão do Rock dia 29. Isso, a gente vai ter agora dia 29 no Porão do Rock em Brasília, né? Um festival renomadíssimo, né? Tradicionalíssimo, né, cara? Vai ser o primeiro show já da turnê do Devilish, né? E depois vamos tocar no MOA também em São Luís, em outubro. E pro ano que vem a gente tá programando mesmo na América Latina, na Europa e aqui no Brasil também, né? Já tem datas confirmadas pra 2024. Ah, show de bola. E qual foi o maior desafio que você achou nesse disco, assim? Tem alguma música em especial que você... teve alguma coisa assim? Olha, nós somos uma banda muito criativa. Todos participam, todos contribuem. E aí qual é o desafio de quando você é muito criativo? Você escolher o que você realmente vai usar, o que é bom e o que não é, porque tudo é muito bom, tudo flui naturalmente. E nesse disco a gente decidiu que ia fazer tudo o que sabia fazer. Então, ah, a Mayara sabe cantar limpo, então vamos usar a voz limpa dela numa música. Ela toca teclada, toca violão, vamos usar isso. René toca diversos instrumentos, vamos usar isso. Só que certas coisas me causavam estranheza também. Eu e o René, a gente é muito fã da banda. São mais radical que nós, né? Eles são mais true do Torture do que o Amilcar. É, exato, né? Eu sou super fã da época no Roll Spell, por exemplo, né? No Torture, que é mais tradicional. Então, quando a gente vê dois ícones da banda, como o Castor e o Amilcar, dando carta branca pra você fazer o que quiser, você fala... Mas o que será que eu devo fazer? Será que eu posso fazer isso? O que eu farei, né? E eles, o Amilcar, por exemplo, me puxou pra uma situação que eu acho que eu nunca iria propor. Que era compor uma música calma, uma balada de contar com a minha voz limpa numa música que não era death metal. E inicialmente foi uma guerra, assim, com ele. Eu falei, cara, eu acho que não vai dar certo. E foi uma guerra mesmo. E ele sabia da visão artística que ele tinha nessa música e não existiu até o fim. Inicialmente ela era mais acústica, né? Aí eu peguei essa música junto com o produtor, que é o Wagner Meirinho, que trabalhou com a gente no Far Beyond. O Return of Evil, que é o primeiro trabalho nessa situação, né? É verdade. Não posso esquecer isso. Desde o Return of Evil. E aí eu trabalhei alguns arranjos deixando essa música mais atmosférica. Aí eu me senti mais confortável pra poder cantar limpo. Acho que tava mais dentro do meu mundo, assim, já lembro um pouco umas músicas mais... Ela é bem atmosférica. E na Warrior eu já tinha destravado, então eu ouvi os riffs heavy. Não era esse combinado, né? A gente ia fazer uma música mais death metal, eu cheguei no estúdio e cantei heavy. E cheguei e mostrei pra eles e, olha, foi isso que eu fiz. Ficou bem legal, ficou uma vibe meio, assim, pra mim, soou meio motorhead, assim. Ah, é uma honra ouvir isso. Eu realmente sou muito fã do Lenny, de verdade. É, tô bom. Inclusive eu tô começando num tributo aí a Motorhead Ramones. Ah, é? Que legal. Tocando e cantando, já usando isso que já tá latente já nessa minha influência. Muito bom. É algo que eu admiro muito. Clipes já, né? Vocês estão com previsão de lançar pra mais alguma música? Sim. Sim, em outubro vem mais uma música, a Flukman, que vai vir mais um clipe de ficção científica pra continuar as histórias que a gente vem contando. É inspirado no Arquivo X, dessa vez, literalmente, porque é uma história inspirada em um dos episódios que tem esse ser aí que nasceu dos degetes de bombas nucleares e se torna um monstro aí dentro dessa... E nós estamos atuando de novo, agora o Torture Squad é ator também. E foi um desafio porque a gente teve que gravar cenas... Ele é um ser que vive no esgoto, né? Então a gente teve que gravar umas cenas bem em gore, assim, pra esse clipe. Então vem um clipe bem pesado por aí. Já deu bola. Vamos conferir aí. Manda um recado pra galera do Cultura em Peso aí, galera, por favor. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Muito sucesso pra vocês. É recíproco. A gente quer agradecer realmente o espaço que tá celebrando esse momento tão especial pra gente. Tá lançando esse disco que a gente tanto queria ver na praça. E agradecer realmente a vocês por essa oportunidade. É isso aí. Obrigado por terem vindo aí. Esse dia é muito especial pra gente. O Devilish é um disco que a gente gostou muito de fazer e finalmente nasceu. É isso aí. 22 de setembro de 2023. Espero que os bangers aí escutem e curtam. Valeu, é nóis, Cultura em Peso.